Meninas, quebrem os paradinhos. Não existem limitações para a gente trabalhar aqui. A nossa limitação é a nossa mente. É ela que nos limita a estar aqui. Então, se vocês têm vontade, eu não sei quantas estão assistindo aqui, mas se tiverem vontade de um dia novo assim, eu estou morrendo mais, eu acho que é impossível, eu estou morrendo mais, eu acho que não vai dar certo, nem é pra mim. Tenta, se esforce, busque, faça o seu melhor. Tenta porque da mesma forma que eu nunca imaginava, eu estava trabalhando 12 anos, vai fazer 13 anos e eu não estou aqui, se eu não tivesse dado o primeiro passo lá atrás, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês. Então, quem sabe vocês não são as estruturas, né? Se tem aquela vontade, se tem aquele desejo, põe em trás e fica achando que não é possível. Só não vai ser auxílio se você me enfrentar. Mas tem. É difícil? É. É uma mágica voz. A gente encontra as dificuldades, mas a dificuldade ainda é de forma pra ser normal. Então, é esse recado que eu deixo pra vocês. Tentem, porque vocês vão ver que coisas maravilhosas, coisas para o aprendizado, coisas para mudar a personalidade e a caráter de vocês vão acontecer. Mas vai ser tudo por dentro de vocês, por favor. A gente encontra as coisas maravilhosas. A gente encontra as coisas maravilhosas. Obrigado.